Olá, tudo bem? Aqui é Ricardo Selig, da Collector's Room. Antes de tudo, eu queria dizer que decidi fazer esse vídeo e espero que ele não seja mal interpretado. O que eu quero dizer é o seguinte, quando você está na internet ou é um produtor de conteúdo, você fala o que você pensa que tem que falar e está logicamente exposto às interpretações e ao retorno que as pessoas darão em cima do que você afirmou, em cima das suas afirmações, tá? Então, o que eu quero com este vídeo aqui é fazer alguns comentários sobre algumas críticas, alguns reviews que eu li e assisti a respeito do Senjutsu, novo álbum do Iron Maiden, e que eu achei bastante viajados ou equivocados ou sem sentido, assim. Antes que vocês me critiquem, vocês podem discordar de mim aqui no canal, não só nesse vídeo, em todos os vídeos. A única coisa que eu não gosto aqui no canal é quando vem com xingamentos e palavrões. Quando isso acontece, você é bloqueado aqui na Collector's Room. Agora, se você usar argumentos, você pode discordar de qualquer opinião, não será, entre aspas, censurado. Será censurado, bem entre aspas mesmo, quando você vier com xingamentos, palavrões e baixar o nível. Daí, nesse caso, é uma opção minha, como dono no canal, manter a comunidade sadia, saudável. Enfim, para começar, não vamos falar de Iron Maiden. Vamos indicar um álbum ao vivo, que eu estou ouvindo há muitos últimos dias, que é o Songs for the Dead, do King Diamond. Isso aqui é um DVD, um box, na verdade, triplo, com dois DVDs e um ao vivo. Eu tenho alguns problemas com a voz do King Diamond, eu acho um tanto caricata, mas a música é tão legal, e eu estou tentando absorver a voz do King Diamond, trazer ela para o meu mundo, entendê-la melhor. Afinal, o cara é uma lenda do heavy metal e eu ainda tenho essa resistência com ele. Então, estou fazendo um exercício para tentar assimilar melhor o King Diamond. Porque esse disso aqui é fantástico, esse material é fantástico, é um metal indo para a Broadway, a produção do show é incrível, as músicas são incríveis e eu tenho um ranço com a voz. Então, estou tentando assimilar. E essa postura que eu tenho aqui, eu acho que é uma postura que exemplifica o que a gente pode ter em relação à música, quando a gente tem um estranhamento inicial. E outra indicação é um filme, que eu sempre vou indicar na vida, eu estava arrumando aqui os meus DVDs de filmes, esse filme aqui, Budka City, que é do final dos anos 60, início dos anos 70, acho que é final dos anos 60, com o Paul Newman e o Robert Hartford. Só assista, tá? É demais. Então, vamos lá, vamos viajar nas críticas ao Senjutsu. Eu separei aqui alguns dos principais tópicos e algumas das principais afirmações, assim que eu acho pertinentes de serem comentadas, daí eu vou expor a minha opinião aqui. Pra começar, teve um suposto comediante aí que fez uma edição das músicas do Senjutsu pra ouvir porque achou o álbum muito cansativo, embarrigado e muito longo. Em primeiro lugar, eu acho que existe um respeito pela obra do artista. Se você não gostou, você não escuta. Você vai editar a música porque você não gostou, achou longa, então o Pink Floyd pra ti vai ter um minuto, qualquer banda de rock progressivo não vai ter nada, sabe? Você não vai conseguir ouvir banda de rock progressivo, música erudita, então com aquelas longas suítes você deve achar chatíssimo. E além de tudo, eu acho que a gente tem que parar aqui no cenário metálico brasileiro em dar ibope pra pessoas como esse suposto comediante que há décadas vive de uma piada que estigma todos nós que somos ouvintes de grav metal só propagam um preconceito bobo aí. Ele que se diz um fã de metal, mas na verdade é ele próprio um estereótipo ambulante. A outra, o outro comentário que eu vi é que os caras fizeram música longa pra vender CD duplo. Cara, sinceramente, a essa altura do campeonato, décimo sétimo disco, uma das maiores bandas de grav metal da história, pra muitos a maior banda de grav metal da história, sério? Tu acha que os caras tinham que fazer música longa pra vender CD duplo? Sério? Outros acharam a capa muito simples, essa capa aqui maravilhosa. Acharam simples porque ela tem um fundo preto. Eu me pergunto, cara, como é que tu não gostou de uma capa com o Ed Samurai? Como que tu encontra problema nesse Ed Samurai em 3D aqui? Ou aqui? E as artes internas, elas são incríveis mesmo. Isso aqui é maravilhosa, inclusive vira uma tatuagem, né? Essas artes aqui que a banda tem divulgado nas redes sociais são incríveis. Mas, de novo, como é que tu acha problema numa capa com o Ed Samurai que traz o Ed como Samurai? Sério? Mesmo? Críticas a supostos autoplagios e repetições de fórmulas. Bem, nós estamos falando de uma banda formada em 1975, que lança álbuns desde 1980, já tá no seu 17º disco aqui. A banda que só moldou todo o heavy metal a partir dos anos 80, junto com o Judas Priest, todo o metal como ele é, entendeu? É sério, cara, os caras estão com 60 e tantos anos e as pessoas vão me falar em repetição de formas ou autoplagios. É um ponto de vista, né? Você pode falar isso citando, por exemplo, que a banda tem uma identidade própria, que ela tem uma fórmula única de fazer música, que ela tem uma abordagem muito particular de fazer música, e dentro dessa abordagem ela evolui dentro de um universo delimitado, entendeu? Agora, citar autoplagios e repetições de fórmulas para uma banda com mais de 40 anos de carreira e quase 20 discos, e que só moldou o heavy metal, eu acho uma análise um tanto quanto rasteira. Um outro ponto, citar, por exemplo, que The Writing on the Wall tem influências Southern Rock, que realmente tem, e por isso lembra o Bon Jovi. Meu Deus, né? Meu Deus, aqui eu acho que faltou um tanto de vocabulário, um tanto de profundidade, assim, também um tanto de, quem sabe, um aprofundamento maior no rock, um tanto de conhecimento, assim. Citar nada contra o Bon Jovi, o Bon Jovi tem influências, inclusive, do Southern Rock em One, The Dead or Alive, lá do Sleeping When Wet, mas se você cita Southern Rock, você não cita o Bon Jovi, né? Você vai buscar essas referências em nomes mais relevantes para o Southern Rock. O Writing on the Wall tem realmente influências de Salter, da música norte-americana, mas daí você busca lá, Lina Skinner, busca Alman Brothers, quem sabe Black Walker, Kansas, Blackfoot, essas referências, que são muito mais adequadas do que um suposto Bon Jovi. A mesma coisa, citar que Estratigo, Estratégia, tem um refrão que lembra Nemo, do Nightwish. Vou até tomar um café agora, só um pouquinho. Eu sou muito fã do Nightwish, tá? Tenho todos os discos, acho uma banda sensacional, e Nemo é uma baita música. Porém, aí, meu amigo, sabe, pesquisa aí o que tá acontecendo com a Iron Maiden, vai atrás das influências da banda pra esse álbum. Cansaram de citar Genesis, cansaram de citar Jetsu 2, vai atrás do Beckett, por exemplo, que é uma banda que o Iron Maiden se inspira muito, banda perdida e pouco conhecida do prog inglês. Gentle Giant, até uns Van der Graaf Generator, que o Bruce Dixon, a música é fã, mergulha um pouquinho mais aí nas referências, que acho que vai ser melhor. Ah, o disco tem músicas longas, não consigo ouvir. Cara, essa aqui é uma das coisas mais bizonhas, uma das críticas mais bizonhas ao Senjutsu. E bizonhas porque, historicamente, o Iron Maiden sempre trabalhou com, não só com músicas longas, mas com influências de rock progressivo, chame assim se você quiser. Vá lá no primeiro álbum, tem Phantom of the Opera, no The Number of the Beast tem Hallowed Be Thy Name, no Peace of Mind tem To Tame a Land, por exemplo, no Power Slave tem Rhyme of the Ancient Mariner, a própria Power Slave, no Summer in Time tem Alexander the Great, tem The Loneliness of a Long Distance Runner. Cara, essas músicas são progressivas longuíssimas. O Seven of the Sun tem a música título, meu Deus do céu, que também é longa pra caramba. Feet of the Dark é uma música também muito longa. Cara, Sign of the Cross. Reclamar que o Iron Maiden tem música longa me mostra um desconhecimento da própria história do Iron Maiden. Enfim, né? As supostas três músicas difíceis do Steve Harris, a Sweet, que fecha o disco aqui com Death of the Celts, The Parchman e Hell on Earth. Essa aqui eu acho que vale até um estudo antropológico, né? Porque hoje em dia as pessoas, por exemplo, fazem bizarrices, como assistir vídeos no YouTube com a velocidade duplicada, ouvir áudio do WhatsApp com a velocidade duas vezes mais, vivem numa correria, numa correria, tudo é pra agora, tudo é instantâneo, tudo precisa dar opinião no exato momento que foi lançado. E esse povo realmente não consegue escutar músicas que, nossa, que horror, as três passam em dez minutos, sendo que The Parchman vai começar a cantar lá em três minutos e tanto. Então, é uma experiência, eu acho, cara, pra você contrastar um pouco com esse teu dia-a-dia corrido, essa tua urgência pra tudo, pensar um pouco, tentar entender a música de maneira mais profunda e respeitar o que o artista fez aqui e como essa obra pode impactar na sua própria visão de mundo. Recomendo também, não só Iron Maiden aqui, mas vai escutar David Gilmour, por exemplo, que relaxa, é todo mais lento, vai escutar um BB King também. Vamos lá. O disco não tem peso. Essa aqui é outra bizarrista também, que, por favor, né? Como é que esse disco não tem peso, cara? Como é que não tem peso? Sem Jutsu, a música que abre o disco, uma das músicas mais pesadas do Iron Maiden dos últimos tempos, repetição de fórmula do caramba, entendeu? Sem Jutsu, é pesadíssima, sim, senhor, o álbum tem muito peso, é um... Será que este álbum é densa pra caramba? Hell on Earth? Como é que vai falar que não tem peso um álbum do Iron Maiden, pelo amor de Deus, uma banda ícone do heavy metal? Só se você tá acostumado a ouvir só death metal e black metal extremo pra achar que isso aqui não tem peso. Pra achar que peso é só metal extremo, né? Por favor, daqui a pouco vamos dizer que o Black Sabbath é leve também. Daí não dá, né? Parece que os instrumentos foram gravados bem de longe. Essa é outra também. As críticas à produção do Kevin Shirley, eu acho que até que são apropriadas em alguns momentos, tá? Eu acho que falta um certo brilho no geral para algumas produções. Eu acho que talvez aqui no Sem Jutsu... Não sei, cara. Talvez aqui, mas é o tipo de produção que eu tô acostumado já desde o Brave New World, sabe? E eu gostaria que essas críticas não fossem direcionadas ao Kevin Shirley. Ah, falta um produtor pra dizer não pro Iron Maiden. Quem comproduz esse álbum aqui é o Steve Harris. O Steve Harris é o cara que compôs mais de 75% das músicas do Iron Maiden. Se você é fã do Iron Maiden, você é fã do Steve Harris. Então você direciona essas críticas ao Steve Harris e não ao Kevin Shirley. O Kevin Shirley é um péssimo produtor. Sim, vai ouvir o disco do... Disco do Joe Bonamassa. Vai ouvir o disco do Black Country Communion pra te ver o quanto que ele é ruim. Né? Ruim só na tua cabeça. Críticas à Yannick Gears. Vou tomar um cafezinho aqui. Pessoalmente eu não gosto da postura do Yannick Gears no palco. Parece um palhaço pulando, assim. Enfim. Mas é o jeito que ele toca. O Yannick Gears tá no Iron Maiden desde 1990. 2000, 2010, 2020, 2021. 31 anos. Como diz minha mãe, tem batalhas que a gente não... A gente para de lutar. Porque só vai te estressar, cara. O Yannick Gears tem um jeito diferente de tocar guitarra em relação ao Edward Smith e o Dave Murray, que são diferenças brilhantes. Mas o Yannick Gears também é. Um cara que construiu carreira tocando com o Yang Gillan na banda solo. Foi chamado pelo Bruce Dixon para o seu disco solo. E toca no Iron Maiden há três décadas. Tá bem longe de ser ruim, né? Acho que ele é bem melhor que você aí que mora em Sorocaba ou Araranguá ou no interior de Minas Gerais e acha que é o supra-sumo da guitarra. Além disso, Yannick Gears é um excelente compositor, tá? Um cara que sabe compor muito bem. Dá uma olhada nos créditos dos álbuns desde o No Play For The Dying. E daí espero que você reveja a sua opinião. Ah, o Dave Murray está preguiçoso no Sem Juntos. Eu não entendi. Não entendi, sinceramente. Não entendi. Não entendi. É uma das coisas que eu menos entendi nessas críticas de vocês. Como que o Dave Murray está preguiçoso? Porque ele não compôs nada. O Dave Murray, ele nunca compõe. Ele é um compositor bissexto, assim. Raramente ele compõe alguma coisa. A função dele no Iron Band não é compor. É fazer os solos incríveis que ele faz. A guitarra mágica. Ele soa como um... Ele tem o timbre. Ele é o David Gilmour do Heavy Metal, entendeu? Com o timbre limpo. Cristalino. Como que ele está preguiçoso, cara? Preguiçoso está tu, que não conseguiu... Que chegou numa opinião dessa porque não conseguiu passada disso, né? Enfim. E pra fechar, um ponto que eu acho que é bem característico aqui é da crítica brasileira, supostamente especializada. Que são os reviews instantâneos para um álbum complexo, como o Senjutsu. Não dá pra você ouvir uma vez, duas vezes, três vezes, esse disco e chegar numa conclusão. Ele é um álbum que demanda um mergulho, uma entrada profunda dentro. E não só ele, tá? Vários álbuns são assim. Você não consegue, por exemplo, chegar numa opinião conclusiva sobre o Dark Side of the Moon ouvindo só uma vez. Você não consegue entender o Tick as a Brick do Jethro Tu numa audição desconcentrada e rapidinha, sabe? E o Senjutsu é na mesma linha. Deixa eu explicar que não estou comparando ele com esses discos, tá? Porque parece que falta... Existe uma dissociação educativa, enfim, em certas pessoas. Mas o Senjutsu é um descontlexo que demanda um mergulho, um entendimento. E como que se faz isso? Quanto mais você ouve uma obra, quanto mais você mergulha nela, quanto mais você entra dentro dela e mais entende o contexto dela, mais você consegue assimilar e criar um gastrocínio a respeito desse disco. Então não dá pra você ouvir o Senjutsu num celular com fone de ouvido chinês dentro de um trem, dentro de um ônibus e achar que vai entender e chegar a uma conclusão. Esse disco especificamente, ele precisa ter a mídia física, na minha opinião, pra você ouvir num aparelho de som bom, pra você ouvir em casa, parar, se concentrar no que tá aqui, de preferência ler as letras e ouvir repetidas vezes. Por que eu demorei uma semana pra escrever o review sobre o Senjutsu? Meu disco chegou aqui, pra mim, na segunda-feira. Eu demorei uma semana, quase uma semana pra escrever. Porque eu tive que entrar no álbum. Eu ouvi esse álbum, cara, mais de uma dezena de vezes. Enquanto eu não consegui chegar a conclusões sobre algumas músicas, eu fiquei repetindo ele. Pra eu entender o que tava acontecendo e encontrar o que a banda tava fazendo. Sabe? Então, não dá pro álbum sair e duas horas depois ter um review dizendo isso ou aquilo, mesmo que ele elogie. A pessoa não entendeu o álbum se ela fez um review assim. Enfim, espero que você tenha entendido esse disco, esse meu vídeo aqui. As críticas que eu faço aqui são pra alertar sobre alguns aspectos, sabe? E ajudar você a entender que a música não é um produto um produto como é que eu vou dizer? Descartável. Principalmente o rock e o heavy metal não são produtos pra consumo rápido e desconcentrado, digamos assim. Não é uma música descartável. E como tal, ela não pode ser consumida com essa urgência e essa desconcentração, essa falta de atenção que é tão comum nos tempos atuais. Então, queria pedir desculpa também a vocês porque o meu vídeo do review aqui não ficou com uma luz muito boa, mas enfim, eu acho que o conteúdo ficou legal, mas a cena não ficou boa, mas eu resolvi publicar assim mesmo. Então era isso. Ouça, mas ouça com atenção. Respeite a obra do artista, não só esse disco aqui, mas qualquer disco que você pegar pra ouvir. Vamos pegar aqui, sei lá, peguei um disco qualquer na minha coleção. Ouça com atenção esse aqui. Vamos pegar outro disco qualquer aqui. Ouça com atenção isso aqui. Ouça com atenção. Meu Deus, ouça com atenção com isso aqui. Isso aqui é só um Neuroc, tá? Só pra constar. Enfim, deixa os caminhões passar aqui na rua. Vamos lá. Up the Irons mais do que nunca. E aí Tchau, tchau.